Amizê-te-n-zá-bó-só-le-bham-bham-ha-n-a-cob-vá-di Amém, só que isso cede é que vi Como que eu vou mais Amém, só que isso cede é que vi Como que eu vou mais Música 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 Se voan reha, gani avarela Reia cani, gansalaba senapora Gansalaba senapora Chodona gorma senapora Chokolkisu seve ek di Homo korma senapora Chokolkisu seve ek di Homo korma senapora Homo korma Tomadeiro kase Homo korma senapora 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 Música Música Música